A próxima música foi composta em 1842, por Giuseppe Verde, e ela é um preenche da Ópera Nabucco. É uma ópera que conta a história do povo hebreu, que a Irmã Aila tão carinhosamente estuda e ensina a todos nós, é o nome da Mônica Estervá Penseiro. E como a Mônica está em italiano, eu vou ler a tradução, porque eu acho ela muito propícia a esse momento, e também a pessoa de Aila. Voa o pensamento com tuas asas douradas, voa, posa nas encostas e no topo das folinhas, onde perfumam mornas e macias as brisas doces do sol natal, com pimentas margens do Rio Jordão, as torres derrubadas de Jerusalém. Ó minha pátria tão bela e perdida, ó lembrança tão cara e fatal, acolorada dos grandes poetas, porque agora estás muda, que acende as memórias do nosso peito, fala-nos do bom tempo que foi, traduz em música o nosso sofrimento, deixe-te inspirar pelo Senhor, para que a nossa dor se torne virtude. A Mônica Estrela 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 Amém. 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 Amém.